Paciência de bivac aos saltos, tentou falsar o boxe, Venom também tá bravo. Vamos lá, vocês vão pular mal. Atenção, foi dada a partida 4, Bonamigo 9, desejado Bet, pular com atraso, bivac ligeirão com 2 e 3, Vitor Ben em segundo, Félix Leal corre em terceiro avançando por dentro, João Ben em quarto, em quinto lá por fora, Vale Precioso tenta a quarta e a terceira, em sexto aparece o Primoroso, em sétimo Benegas, oitavo por dentro, Venom, na nona colocação, desejado Bet, em décimo surda por o trato, em décimo primeiro, Buenamigo, entraram pela variante bivac, ponteiro 2, cobre vantagem, Félix Leal para fora, passou para a segunda, junta a Serquente, Vitor Ben em terceiro, Vale Precioso, quarta e em quarto, Primoroso em quinto, João Ben em sexto, Venom em sétimo, desejado Bet, o oitavo, na nona colocação, Benegas, em décimo surda por o trato, em décimo primeiro, Buenamigo, contorna a curva de chegada, entram pela reda final, bivac, linha 2 e 3, o ponteiro, Félix Leal para fora, passou para a segunda, lá por dentro, Vitor Ben, quarta e em terceiro, bivac, Félix Leal, Félix Leal e bivac, na ponta lá por dentro, bivac, Félix Leal já dominou, livrou cabeça e pescoço, meio cobre vantagem, lá por dentro, quarta e bivac em segundo, vai avançando, Venom por fora, pisar os 300 do vencedor, na ponta, Félix Leal, avança Venom por fora, tomou a segunda, Buenamigo, avança lá por dentro, tenta a terceira, avança o Venom por fora, do jeito que vem, vai lutar pela primeira, tenta a primeira, emparelhado, cruza a faixa final, primeiro para Venom, segundo para Félix Leal, depois do Buenamigo, Vitor Bey.